Eu quero mostrar algumas imagens do show do Henrique e Juliano. Solta aí, produção. Henrique e Juliano ontem bombaram na Espolondrina. E eles são ótimos, né, gente? Pensa nos meninos bacanas. A moeirada fica doida. Muita gente vieram de fora só pra ver os meninos tocando. Eles começaram... A carreira deles não tem muito tempo, não, viu, gente? Eles estão bombando no Brasil todo. Eles são incríveis. Então eu quero mandar um beijo para Henrique e Juliano. E também pro meu amigo Ricardo Pereira. Que durante muito tempo... Eu não sei ainda se o Ricardinho, ele tá... Ele tá assessorando os meninos, mas durante muito tempo ele assessorou os meninos, sabe? Foi empresário deles. Praticamente o Ricardinho que lançou os meninos aí. Então, Ricardo Pereira, um beijo pra você, tá, meu amigo? Beijo mesmo. Olha só, lotada, Arena. Lotada. Micael. Ô, Marlon, dá um microfone pra mim. Micaelzinho, que é ótimo de cantar. Micaelzinho. Cante uma música... Não precisa pegar o microfone, não. Calma. Vem aqui. Vem aqui. Cante uma música de Henrique e Juliano. Vai. Vou cantar, então, Cuida Bem Dela. Vai. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim. Do que você jurar pra ela, você vai cumprir. Muito bom. Agora, eu sei que o Fabinho também canta muitíssimo bem. Né? Fabinho. Fabinho, quer cantar, Fabinho? Não? Doutor Gugu, quer cantar? Canto não, Lu. Canta nada, não? Não? Só no banheiro, olha lá. É mesmo? É. Fabinho, você falou que cantava, Fabinho. Você falou que cantava, que toca e canta. Porque a gente tem aqui, gente, uma equipe de talentos nesse programa. Entendeu? Todos da equipe aqui. Didi, você canta, Didi? Não, Didi! Não! Só cantou sua mulher, né? Antes de casar, né? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.